A finalidade do Clóvis é você poder brincar com as crianças, né? O Clóvis nasceu, tá comigo desde o dia que eu nasci, né? Eu morei no Rio de Janeiro, sou de lá. Então, busquei sempre o meu dia a dia, todo o carnaval, era ver o Clóvis, era ver Blatibola. E era um sonho meu, quando crescesse, utilizar, vestir essa fantasia, né? É por isso que eu brinco o carnaval pelas crianças, tanto é que eu tô aqui hoje, na Baratinha, né? Pra alegrar as crianças e me divertir também, tá? Porque brincar com criança é realmente fantástico, né? Deixa o nosso ego alimentado, vendo a alegria e o amor das crianças. Tem aquela galera que gosta de assustar as crianças ou até mesmo afrontar, né? Vamos dizer assim, tem aquela coisa meio terror, né? No meu caso, e tem outros estilos, não é só eu que gosto de trabalhar com crianças, né? O Clóvis para criança. Mas tem vários estilos aí que também são muito bonitos, como temas, né? Igual o meu adignomo, né? Mas tem da turma da Mônica, tem do Mickey, tem vários temas, né? Alegres que seja tanto pra criança quanto pra adulto. Então, cada Clóvis tem a sua característica também, igual o palhaço, né? Que tem um palhaço que tem a fisionomia triste, outro tem alegre. No Rio de Janeiro tem as equipes, né? Tem as turmas de Clóvis, né? Então, cada turma monta o seu, o seu estilo e sai em grupo. Pra se divertir ou até competição mesmo. Normalmente, a galera, o ano todo se programa pra poder no final do ano fazer a competição de qual a galera mais bonita. E eu vou estar sempre em Brasília ou em qualquer lugar no Carnaval vestido de Clóvis.